olá pessoal sejam bem-vindos ao canal eu sou o ed e quero falar com vocês aí 1008 lite está com bug bem isso não é uma afirmação é mais ou menos uma dúvida porque esse é o meu primeiro xiaomi então eu nunca tive um celular que fizesse isso que ele não está fazendo em vídeo aliás então vamos lá a questão é a seguinte eu quero falar com vocês quando você vai assistir um vídeo dele na galeria como esse aqui por exemplo você vai mexer para dar zoom no vídeo ele mexe com o volume aumenta e diminui e não dá zoom no vídeo se você usar outro método que seja como alguns celulares que tem de tocar o dedo aqui para dar zoom também não funciona só que quando você volta vem aqui no instagram ele faz justamente isso que estou falando zoom como todos os celulares que eu já tive já fez da zoom em vídeo fazendo um movimento de pinça então aí eu pergunto para vocês isso é da MIUI geralmente não se dá zoom em vídeo na MIUI isso é do xiaomi ou o Mi 8 lite realmente tem um bug ou vocês sabem como dar esse zoom em vídeo eu não estou sabendo como fazer então eu falei para vocês galera deixe nos comentários comentários aí o que vocês acham o que vocês sabem sobre isso beleza se inscreva no canal e vamos aí compartilhar essa informação comigo aí que eu tô esperando a opinião a opinião de vocês falou fui e aí